Fique por dentro da programação de eventos do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Ainda hoje, às sete da noite, será realizado um seminário sobre a Semana do Meio Ambiente. O evento será na Sala Sérgio Vieira de Melo. Também às sete, a Câmara será palco de um encontro em comemoração ao Dia Nacional de Liberdade de Imprensa e entrega do troféu ao Dálio Dantas. Será no auditório Prestes Maia. No mesmo horário, a Comissão de Constituição e Justiça realiza audiência pública para discutir políticas públicas de atendimento e acolhimento das pessoas com transtorno por uso de substâncias. Será no Salão Nobre. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Clem de Marcos